Nós, de facto, partimos com muita esperança para este ato eleitoral, porque, como já aqui foi dito, ao contrário das eleições para o Parlamento Nacional, para a Europa todos os votos contam. E, portanto, não há desperdício de votos. Todos e todos nós podemos ajudar a eleger a voz do PAN para o Parlamento Europeu, que é o único partido político em Portugal que representa não apenas os animais, mas a natureza e também os direitos humanos e sociais, como temos visto através do nosso trabalho na Assembleia da República, em que temos sido o Partido da Oposição, que mais medidas têm feito a provar e mais avanços para as causas que representamos têm conseguido. Nós não podemos desperdiçar aquilo que é o próximo ciclo de investimentos ao nível dos fundos comunitários. Temos que garantir que Portugal faz esta transição ecológica e que teremos uma economia verde, justa, sustentável, quer socialmente, quer ambientalmente. E, por isso mesmo, acreditamos e apelamos a todos os que nos acompanham lá em casa que voltem a eleger o PAN para o Parlamento Europeu, porque será a única forma de levarmos estas causas e a preocupação, quer com os animais, quer com a natureza, porque mais nenhuma força política o faz. É uma honra encapçar a candidatura do PAN ao Parlamento Europeu este ano. Estas eleições europeias têm uma extrema importância, porque cada vez mais o que se sede na Europa tem um impacto na vida do dia a dia cá dos cidadãos em Portugal. E, por isso, todos os votos contam. E temos que ter essa consciência que todos os votos contam. O voto de uma pessoa de Bragança conta tanto como o voto de uma pessoa de Lisboa, ou do Algarve, Castelo Branco, Madeira, Açores, Porto, Aveiro. Todos os votos contam nestas eleições. E, por isso, nós temos que ter consciência e confiamos que as pessoas que votaram no PAN em 2019 e nos ajudaram a eleger um eurodeputado vão continuar a confiar no PAN e que essas pessoas vão juntar todas as outras pessoas que acreditam que a causa das pessoas, a causa animalista, a causa ambientalista tem de ter um lugar no Parlamento Europeu. O que eu posso falar é que eu estou comprometido e estou seriamente comprometido com as causas do PAN, com as pessoas, animais, natureza, e estarei cá para trabalhar e dar voz a todas estas causas. Isso é o compromisso com que eu me apresento estas eleições e é assim que vamos trabalhar, porque, por exemplo, temos que ter a consciência que é preciso ainda fazer muito em termos de bem-estar animal. Não faz sentido, por exemplo, no transporte de animais, sejam os animais de companhia, em que tem de continuar muitos deles a ir no porão, sem qualquer condições, ou o transporte de animais vivos para países terceiros, em que em condições totalmente deploráveis. Temos, por exemplo, barcos no meio do oceano, em que os animais estão à deriva, que os animais morrem de fome. Ou também na questão ambiental. Temos que ser muito mais ambiciosos no Pacto Ecológico Ambiental, antecipando as metas da naturalidade carbónica na Europa. Não podemos perder mais um centímetro de floresta na Europa.